Hoje é dia mundial da malária. Nos últimos 35 anos, o Brasil registrou o menor número de casos da doença. Em 2015, foram 143 mil. Os dados foram apresentados hoje pelo Ministério da Saúde. Este ano serão investidos 12 milhões de reais em ações de combate à malária. E para ajudar a acabar com a doença, foi lançada nesta segunda-feira a campanha Elimine a Malária para o Bem.